Oi, eu sou o Liebert do Conjunto The Feevers. Estou aqui para fazer um pedido muito especial. No YouTube tem um canal, vovós antenados e descolados, do meu grande amigo Conoréu Lima e da esposa Maria Helena. É muito importante, se inscrevam e compartilhem, porque vai ser muito importante para o crescimento do canal. Eles estão agora lá na cidade do Porto e vão dar dicas dos grandes lugares maravilhosos de Portugal e também dicas da culinária portuguesa. Não se esqueça, vovós antenados e descolados. Quero ver todo mundo se inscrevendo e compartilhando, tá certo? Todo mundo junto, aquele abraço. Estamos juntos. Alô amigos e amigas, hoje vocês irão nos acompanhar num passeio de barco maravilhoso. Vamos conhecer as pontes sobre o Rio Douro. Vamos começar o passeio de barco maravilhoso. Vamos começar o passeio falando da ponte Dom Luís I. Esta é a ponte mais conhecida entre todas as pontes do Porto e é o cartão postal mais famoso da cidade. Projetada por Teófilo Seyling, a ponte Dom Luís I começou a ser construída em 1881 pela empresa belga Société de Willy Broke, mas somente cinco anos mais tarde ela foi inaugurada. Classificada como Monumento Nacional em 1982, ela foi durante quatro anos a maior ponte de ferro forjada do mundo. Com dois tabuleiros, o superior está reservado para a passagem do metrô e de pedestres. Ela tem 395 metros no tabuleiro superior e 174 metros no tabuleiro inferior. Possui oito metros de largura e fica 45 metros acima do nível do rio. Seu arco tem 172 metros. Música Ponte de São João Ponte de São João Foi construída para substituir a pequena ponte Dona Maria Pia. Foi inaugurada no dia de São João em 1991. Tem 1140 metros. Ponte do Freixo Projetada por Antônio Reis e Daniel de Souza, a ponte do Freixo nasceu em 1995 e ao contrário das outras pontes do porto, serve para atender uma zona mais periférica da cidade. Hoje é a principal ponte de entrada e saída do porto. Passando por ela, diariamente, mais de 100 mil carros. A ponte é composta por duas pontes separadas por 10 centímetros. Ela mede 750 metros, tendo 36 metros de largura e fica a 33 metros acima do nível do rio. Seu vão principal é de 150 metros. A seguir, ponte Dona Maria Pia Foi a primeira ligação ferroviária da cidade. Ela foi projetada por Gustavo Eiffel. Sim, o homem que projetou a famosa Torre Eiffel em Paris. E construída em menos de dois anos, entre 1876 e 1877. A ponte Maria Pia é monumento nacional desde 1982. Ela mede 371 metros, tendo 20 metros de largura e fica a 75 metros acima do nível do rio. A seguir, vamos falar da ponte do Infante Dom Henrique. Essa é a mais nova ponte do porto. Ela foi construída para substituir a travessia de automóveis, que até então se fazia pela ponte Dom Luís I. Foi projetada pelos engenheiros Adão da Fonseca, Fernandes Ordanês e Francisco Milanês. E começou a ser construída em 1999 e inaugurada em 2003. Ela mede 371 metros, tendo 20 metros de largura e fica a 75 metros acima do nível do rio. Seu arco tem 280 metros e foram investidos cerca de 14 milhões de euros na sua construção. Música 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 E por último a ponte da Arnábida. É a última ponte antes do rio Douro em encontrar o mar. Ela foi construída em 1952. Média 500 metros com 26 metros de largura e altura de 70 metros. Custou em torno de 12 milhões de euros. Nós temos um grupo aqui de jovens que estão passeando e vão comemorar o casamento da Silvia. Essa está com a faixa, não é isso Silvia? É isso. Parabéns para vocês, a Silvia. Que tenha muita sorte e felicidade no casamento. Obrigada. Música 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 Estamos terminando nesse momento um passeio do rio Douro para ver as pontes sobre o rio. Quer falar alguma coisa, amor? Eu tenho que dizer que vale a pena reconhecer as seis pontes do Douro, a sua história e a sua importância para o porto. É um turismo que vale a pena. Muita gente vem, o parque está cheio e muito linda a história também, né? Já disse há muitos anos. É isso aí. Lembrando que, além das pontes, a visita proporciona que vejamos paisagem muito bonita do lado de Vila Nova de Gaia e, principalmente, no povo. A história é muito rica, vale a pena conhecer. Música Música Música